Olá, eu sou Selma Lima, sou psicóloga, atualmente atendo em consultório na Psicologia Clínica. Fiz uma transição de carreira agora em 2020, com uma atuação de 15 anos em RH, e descobri o curso da Patrícia sobre como empreender com propósito, através do seu método, Empreendedorismo, Carreira e Família. Eu passei a ter ganhos acima de 5 mil reais, através das metas que eu estabeleci, metas mensais. Desmistifiquei muita coisa em relação a ganhos, a psicologia clínica, caindo por terra algumas crenças que me limitavam, e com isso eu tenho boas perspectivas e infinitas possibilidades de ganhos através desse método, que eu super indico. E sou grata a Patrícia Gomes por seu curso, que leva para nós, psicólogos, uma nova visão e uma nova direção.